Olá e bem-vindos, eu sou o Magénio, hoje eu vou fazer um pequeno saco de tê E a medida desse pequeno saco são 30 cm por 20 cm Vamos começar por meter o termocolão, o têxu principal E agora vamos arrondir um pouco de têxu, um pouco de têxu, um pouco de têxu E agora vamos fazer um pequeno saco de têxu, um pouco 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 de têxu, Vamos ver lá as mesmas coisas do outro cupom do tessô Vamos ver 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 Não vai passar uma cultura, toda a cultura, e eu falo as mesmas coisas ao lado do glúr, à droga com a droga, e eu leo assim uma pequena abertura para poder retornar ao trabalho. Então, vamos lá. E agora, vamos lá. 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 E aí 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 E aí